Olá, eu sou Sheila Briz e hoje vou preparar um creme de alho poró com frango. Essa receita fica deliciosa e leva os seguintes ingredientes. 1 peito de frango com pele e osso, 1 cebola, 2 dentes de alho picados, 2 alhos porós, 5 batatas, 2 batatas doces, 40 gramas de bacon, 1 folha de louro, cebolinha, coentro e sal e pimenta a gosto. O preparo é muito simples, eu começo colocando o bacon, vou pôr um pouquinho de azeite para não grudar o bacon, vai esperar derreter um pouquinho da gordura do bacon. E eu vou colocar o alho poró agora, porque eu quero que ele dê uma fritadinha, principalmente essa parte verde, que é mais durinha. Vou colocar um pouquinho mais de azeite para não grudar no fundo. E a cebola. Folha de louro. Vamos refogar essa cebola. Depois da cebola, eu coloco o alho. Agora, eu vou colocar o frango, que ele vai cozinhar, nesse caldo, as batatas. Eu deixei em água as batatas doces, para que elas não ficassem pretas, depois de descascadas. Aqui vai a água. Um pouquinho de sal. Tampar e deixar cozinhando. Mais ou menos uns 15 minutos, até que o peito de frango esteja cozido e as batatas molinhas. Depois que o frango estiver cozido, eu vou tirar, para desfiá-lo. Tiro a pele, porque essa pele não vai para o nosso creme. E para desfiar o frango bem rápido, é bom fazer quando ele ainda estiver bem quente. Então, é só fazer assim, com o garfo. E ele desfia muito rápido e fácil. Agora, eu já desfiei o frango e vou mixar as batatas. Para isso, eu retiro a folha de louro. Depois do creme bem batido, eu vou acrescentar o frango desfiado. E finalizo com a cebolinha e o coentro. Agora que o creme está pronto, é só servir e saborear. E finalizo com a cebolinha e o coentro.